Tum 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 Evitou me evita felizmente aconteceu Falmo no chapadão, os alemão correu O papo já foi dado, aqui vai ser um só A tropa é do paizão, a do Mỹ do helão Foi no dia e da noite, que teve a reunião Os cria se uniu, baila pro chapadão Quer só fugir o lovinho, muita droga e de rajada A tropa da pedreira, que é o estacabola É os caça, é os caça-caça, vem de trem que a gente guiça Que a tropa da pedreira vai cortar o Sandro Nico É os caça, é os caça-caça, vem de trem que a gente guiça O Ferrari da pedreira, o vaguinho da pedreira O memória da pedreira vai cortar o Sandro Nico É os caça, é os caça-caça, vem de trem que a gente guiça Que soldo da pedreira, o 3D da pedreira Que vinte da pedreira vai cortar o Sandro Nico Pode, pode vir sem medo, pode vir mais nem sem medo Esse é o complexo da pena, somos tudo brasileiro Pode vir sem medo, pode vir sem medo Esse é o complexo da pena, somos tudo brasileiro DJ brasileiro, é DJ K22, volta pra fuder pai E aí, dois pés do Dengue, é só couro por coça, moleque do E aí, dois pés do Dengue, é só couro por coça, moleque do O papo já foi dado, aqui vai ser um só A tropa é do paizão, a do MDO Foi no caí da noite, que teve a reunião Os cria se uniu, baila pro Chapadão Que é só puxir o novinho, muita droga e de rajada A tropa é da pedreira, que é o estaca-bola É os caça-caça, vem de trem que a gente guiça Que a tropa da pedreira vai cortar o Sandro Nico É os caça-caça, vem de trem que a gente guiça O Ferrari da pedreira, o taguinho da pedreira O menor de da pedreira vai cortar o Sandro Nico É os caça-caça, vem de trem que a gente guiça E solto da pedreira, o 3D da pedreira E pinte da pedreira pra cortar o centro Pode, pode vir sem medo, pode vir mais nem sem medo Esse é o complexo da pena, somos todos brasileiros Pode vir sem medo, pode vir sem medo Esse é o complexo da pena, somos todos brasileiros DJ brasileiro, é DJ K22, volta pra fuder pai